Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E todo o Nayarit... E se chingou, e se chingou. Has jogado ao No Mames? Que, wey? Se has jogado ao No Mames? Não. Se chingou. Não, não, não! Não, não, não! Se chingou. 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 que afina porque no ha tocado me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta que tenemos balconcito saludemos morros yo empecé viendo sus tutoriales tambien neta? ay que todo en madre va todo entonces donde estan tocando? ahorita vamos a tocar aqui, es la universidad del mundo de recodo ah si tambien tocando simon vamos a tocar che vato que firma guitarras es un lugar, es un chante no es que aqui hubo ese evento privado no 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 Obrigado. 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 A huevo. Ah, y también este, ya me voy a dormir porque pues ya es bien noche, son como las 12 y tenemos mañana prueba de sonido a las 9 de la mañana. Adiós. Eu fico por set de 120 ou 150 saltos Então, 150 é o caso de 40 ou 150 É assim mesmo Quantos centros a todos? Aqui? 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 E assim? Que não é? É isso que ele está Olha a gente que lenta É assim? Quando ele está? Como que? Como que tuve? Como que tuve? Como que tuve? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.